Olá, olá, meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem comigo. Maravilha. Moçada, o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho especial, porque eu vou trazer aqui para conversar com a gente meu amigo Nivon Dias, meu chará de sobrenome. Ele é instrutor do CS Senat em Minas Gerais. É um cara muito gabaritado. Ele é um super instrutor que dá curso do MOP, dá vários cursos no CS Senat, ele ministra os cursos. Então, convidei ele para dar aqui um esclarecimento a respeito do exame toxicológico que passou a ser cobrado a partir do dia 12 passado dos motoristas profissionais, tanto motoristas de carga como motoristas de passageiros. categoria C, D e E. A dúvida maior de quem está aqui fora, para quem está no Brasil, o pessoal já está sabendo dos procedimentos, do que vai ser cobrado, mas os profissionais que se encontram morando fora do Brasil, como é o meu caso aqui em Portugal, tem também o pessoal dos Estados Unidos, tem gente na Austrália, e o pessoal tem uma dúvida, que era a minha dúvida também. Para quem está aqui fora e pensa em retornar ao Brasil daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a alguns meses, por exemplo, a minha carteira brasileira vai vencer em outubro, primeiro de outubro. Então, primeiro de outubro, eu tenho que renovar a minha carteira. Só que eu não vou renovar porque não vou estar no Brasil. E também não vou renovar o meu exame toxicológico. Inclusive, o meu já venceu em 2019. Vim saber isso essa semana através do aplicativo da carteira digital. Se você ainda não tem, eu vou deixar aqui embaixo logo o link para você baixar a sua carteira digital. Se você já tem as suas digitais cadastradas no DETRAN, no Brasil, você consegue baixar o aplicativo e ter acesso à sua carteira de habilitação de forma digital. Hoje, no Brasil, você não precisa mais andar com a carteira de papel, carteira física, só apresentar a sua carteira no celular e está valendo. E ali, no aplicativo, você tem acesso a multas, caso venha a ter, multa da carteira, multa do infrator, multa do carro que está no seu nome, e informações do CONTRAN, do DENATRAN, dos órgãos de trânsito no Brasil vão estar constando ali. Como passou a valer a partir do dia 12 de abril, apareceu lá agora, na minha carteira digital, a notificação de que o meu exame toxicológico, o último que eu fiz foi em 2019. Como eu não estou no Brasil, então não tinha como eu fazer esse exame toxicológico. Então, essa é a dúvida de quem está aqui. Vou chegar no Brasil, vou precisar renovar minha carteira, vou ter que pagar multa? Porque a multa é bem salgada, R$1.500, R$1.500 e alguma coisa o Nivon vai dizer aí para você. Você tem que pagar uma multa, a sua carteira vai ser suspensa até você apresentar o seu exame toxicológico, dá uma pequena dor de cabeça. Então, o pessoal tinha essa dúvida. O Nivon vai dizer para você o que vai ser cumprido, o que deve ser cumprido e o que você vai ter que fazer. Infelizmente, as leis são feitas no Brasil somente para cobrar de quem realmente trabalha. Eu acho que esse exame toxicológico deveria ser cobrado de todo mundo que pega no volante. A partir do momento que você vai para uma estrada, você não é um amador, você é um profissional, mesmo sendo carro de passeio. Tem um monte de gente que eu conheço, tem uma porção de pessoas que eu conheço que trabalha de forma profissional com carro de passeio. E todo mundo sabe que a maioria dos acidentes causados envolvendo caminhões, geralmente, geralmente, ocupado é o carro pequeno. Geralmente. Geralmente tem um carro pequeno envolvido no meio. Não é uma coisa meio injusta, mas fazer o quê, né? Então, fica com você aí, o meu amigo Nivon, que mandou aí o comunicado para a gente, esclarecendo. Agradeço já de antemão a disponibilidade dele para auxiliar a todos aqui no canal. Espero que você já vá dando o seu like, é muito importante para o canal, para o vídeo também. E vamos que vamos. Com vocês aí, meu amigo Nivon Dias, instrutor do Sertsenat. Seja bem-vindo, Nivon. Começa, a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então, contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando o seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Amigos, caminhoneiros aí de todo o Brasil e também para quem está fora do país, né? Aqui, quem fala com vocês é o Nivon, Nivon Dias. Trabalho na instituição do Sertsenat. Já atuo nessa área de instrução de trânsito, né? Já desde 96. E desde 2011, entrei para o Sertsenat. E onde eu tenho, né, trabalhado aí até os dias de hoje. As unidades do Sertsenat, não sei se todos conhecem, né? Nós temos aí, em média, 203 unidades em todo o país. Só que no estado de Minas, nós temos 25 unidades. Caminhando agora para mais 5 unidades nos próximos anos, né? Para servir, né? Para estar aí à disposição de todos vocês, caminhoneiros aí, que passam, que rodam pelas estradas brasileiras, né? Não só na área de instrução, né? Com cursos, mas também na área social, né? Com os tratamentos odontológicos, fisioterapia, nutricionista, né? Psicólogos, né? Então, em cada canto do país aí tem uma unidade para atendê-los, né? Aqui no estado de Minas, algumas delas aí, é que eu trabalho. É aqui em Sertes Lagoas, no posto Três Poderes, a margem da BR-040 ali, no sentido Brasília, em Sertes Lagoas. Então, alguns assuntos vieram aí, né? Mexer com a cabeça de todo mundo aí nesse mês de abril, né? Com a entrada da lei, né? A nova lei aí, né? Que foi aprovada em 14.071, né? A respeito do exame toxicológico. Na verdade, esse exame toxicológico, ele já é previsto desde 2015, né? Lá na lei 13.103, que trata lá das regras, né? Dos motoristas profissionais. E agora que foi regulamentada alguns detalhes a respeito dessa lei, né? Dessa nova lei. Regulamentada o quê? A parte da punição, na verdade, né? A autuação. Eu sei que a dúvida, né? Que mais permeia aí o meio, né? Onde vocês trabalham aí é com relação a essa questão de bom, eu tenho que renovar quando que é preciso renovar esse exame toxicológico, né? Pela legislação, né? Ela prevê que você deve renovar esse exame toxicológico no período a cada dois anos e meio. Lembrando que a renovação da carteira hoje mudou, né? É o prazo de validade em que pra quem tem aí até 49 anos, a renovação é feita a cada 10 anos. Pra quem já tem de 50 a 69 anos, a renovação se faz aí a cada 5 anos. E a obrigatoriedade do exame toxicológico diante da legislação, né? Que é a 14.071, a obrigatoriedade toxicológica é pra quem tem até 69 anos, tá? E seja habilitado na categoria C, D ou E, exercendo atividade minerada, beleza? Então somente pras categorias C, D ou E, exercendo atividade minerada, ok? Sendo nessa condição categoria C, D ou E e exercendo atividade minerada, esse exame toxicológico deve ser renovado a cada 2 anos e meio, tá? Nesse período deve ser renovado a cada 2 anos e meio. Como que eu vou fazer pra verificar se o meu exame toxicológico está dando prasibilidade ou não? O que a gente tem orientado bastante aqui aos nossos colegas motoristas, né? As nossas armas motoristas é o seguinte, pessoal, baixem a CNH digital, né? A carteira digital de trânsito, você baixa o aplicativo do seu celular, né? Lá no Play Store, nela vai estar constando lá o prazo de validar do seu exame do toxicológico. Segue essa orientação que já está no aplicativo, ok? Então, se a sua habilitação, o seu exame toxicológico está vencendo lá ou já venceu, observe a data que estiver lá no aplicativo. Fica muito mais fácil pra não ter tanto problema de fazer contas e acabar você errando. não dá muito certo tentar vincular a validade da carteira com a validade do toxicológico. Provavelmente pode haver uma divergência pouca aí entre dias ou até meses, já que o exame toxicológico ele tem um prazo de validade de 90 dias. Então, pode ser que você já tenha feito o exame toxicológico e depois é que você foi renovar o exame médico. Então, pra não ter essa divergência de informações, observem lá no próprio aplicativo da carteira digital de trânsito, você pode acompanhar lá a data de validade do seu exame toxicológico. Ok? Uma dúvida muito recorrente é pra quem mora fora do país, é habilitado aqui no Brasil, porém trabalha como motorista em outro país. Nesse caso, pessoal, a legislação brasileira, apesar de você não dirigir aqui no Brasil, a sua habilitação é, né, a sua habilitação é brasileira, que a CNH, carteira nacional de trânsito, né, a sua CNH, ela é brasileira, apesar de você trabalhar fora. Portanto, em algum tempo você vai precisar de estar renovando essa CNH. Tá, e como é que eu vou proceder? Em outros países, aí, a validade da CNH, ela já tem um pouco mais extensa, como, salvo engano, em Portugal aí, a cada 20 anos, que é renovado, né, na Europa, salvo engano. Mas, enfim, se a sua habilitação, né, que é a sua CNH, sua carteira nacional de habilitação brasileira, ela estiver vencendo, mas você trabalhando fora do país, essa infração, né, que foi atribuída aí através do artigo, né, 165B, isso, conferindo aqui, 165B do Código de Trânsito brasileiro, ela vem atribuir, sim, autuações para quem estiver dirigindo com o exame médico vencido. Mas são duas situações, ok, duas situações. Primeiro, depois de você conferir lá na sua CNH digital, né, no celular, no aplicativo celular, verificou-se a data, vou pegar a minha referência, a minha habilitação vence em 2023. mas meu exame toxicológico venceu em janeiro de 2021, desse ano. Eu preciso ou não fazer o toxicológico? Preciso, o meu já está vencido. Nesse caso, já estando vencido, eu tenho até dia 12, né, que a lei entrou em vigor dia 12 de abril, então eu tenho 30 dias a partir daí para estar renovando o meu exame toxicológico, que é aquele periódico, ok? Agora vamos colocar aí, gente, são três tipos de exame toxicológico, tá? Tem o exame toxicológico que é para a empresa, é só denominações, ok? Exame toxicológico para a empresa, que é quando você é admissional ou demissional, tem o exame toxicológico que é na renovação da CNH e tem esse exame toxicológico periódico, tá? Não quer dizer que você vai ter que fazer três exames toxicológicos durante um período, não. Então veja bem, vamos esclarecer isso. No caso da renovação, tá? Da renovação, igual muitos aí trabalham fora do país, eu preciso voltar aqui no Brasil para estar renovando o meu exame toxicológico? Então vou entender o seguinte, uma das infrações seria por você ter vencido o seu exame toxicológico, ok? Seu exame toxicológico está vencido, aí você não renova ele, vai esperar lá, quando você vier para o Brasil ou passados lá 5 ou 10 anos, você vai lá para renovar, beleza? Indo lá para renovar, aqui a gente apelidou de multa de balcão, ou seja, ao chegar lá para renovar e você tem a carteira CDOE, seu exame toxicológico está vencido, você vai tomar uma multa, a gente chama de multa de balcão, o valor dela é 1.467 reais, salvo engano, é uma multa gravíssima multiplicada por 5, então 1.467 e uns quebrados, obviamente, exatos, 1.467 reais e 35 centavos, suspensão do direito de dirigir por um período desde 90 dias, até você apresentar o resultado toxicológico negativo, ok? A outra multa, a outra atuação que pode ocorrer, você está em exercício da profissão, ok? Você está lá dirigindo o seu veículo, nas categorias CDOE, e o exame toxicológico está vencido. Aí você é abordado por um agente, da polícia, de fiscalização, enfim, e quando consultado o sistema do RENACH, o sistema do DETRAN, constata que o seu exame toxicológico está vencido. Vou ser atuado? Vai. que você está exercendo a atividade dentro dessas categorias, né? Que seria CDOE, e foi autuado, você foi abordado, portanto, vai ser autuado, ok? É uma multa aí, gravíssima, o valor dela multiplicado por 5 daria um total aí de R$ 1.467,35 e os 3 meses aí com a CNH suspensa, né? A condição para você reaver isso aí é estando com o exame toxicológico válido, ou seja, negativo, né? Fez o exame toxicológico aí deu negativo. Então, pessoal, lembrando, só reforçando, você tem, você exerce a atividade vulnerada nas categorias CDOE, seu exame médico não venceu mais o toxicológico, sim. Se você não renovar o toxicológico no período de 2 anos e meio, quando você for no DETRAN, né, para poder fazer a renovação da sua CNH, vai ser autuado por quê? Porque passou o prazo, tá? Passou o prazo. Lembrando que eu estou falando, pessoal, dos exames toxicológicos vencidos antes, tá? Vencidos antes, ok? Então, tem a chamada muda de balcão, tá? Então, é uma lei muito complexa, tá? Isso está gerando para a gente um certo transtorno, porque tem muitas, tem muitas ramificações, é bastante complexa. Ah, mas eu não estou, apesar de eu ter carteira CDOE, mas eu não estou exercendo profissão, atividade é vulnerada, eu não estou trabalhando com veículos dessas categorias, eu trabalho em escritório, então eu não dependo da carteira CDOE para o meu trabalho, ainda assim eu vou ter que fazer? Tem, ainda assim tem que fazer. Ah, mas eu não quero fazer. Bom, tem uma opção, se você optar por não fazer o exame toxicológico, você tem que solicitar que sua carteira então seja rebaixada, aí eu posso solicitar que minha categoria de carteira seja rebaixada para B de bola, ok? Aí eu vou dirigir sua carro pequena, tá? Ah, mas aí no futuro eu pretendo então voltar a dirigir veículos das categorias CDOE, vai ter que passar por todo o processo de edição de categoria como você fez lá no passado, ok? Então, reforçando e esclarecendo, depois a gente vai estar fazendo outros vídeos esclarecendo algumas outras coisas, algumas outras dúvidas, você pode encaminhar as suas dúvidas aí para o meu amigo Lohan Casso e ele vai passar para a gente e a gente vai tentar esclarecer na medida do possível aí essas dúvidas, ok? Então, no mais, vamos fazer uma uma apanhada aqui de uma forma bem simplificada para todos vocês, ok? Então, vamos lá. O exame toxicológico periódico a cada dois anos e meio ele é obrigatório para quem possui as categorias de carteira CDOE, categorias, né, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, aqui no Brasil, é habilitada aqui, apesar de muitas vezes estar trabalhando fora em outro país, mas a sua habilitação é, você é habilitado aqui no país, no Brasil. É obrigatório sim a fazer o exame toxicológico periódico a cada dois anos e meio, então vamos ficar atentos às datas de validade do seu exame toxicológico. Relembrando, vai pegar lá a sua carteira digital de trans, você pode baixar esse aplicativo no seu celular, vai lá no Play Store, baixar a carteira digital de trânsito, nela vai estar constando a data de validade do seu exame toxicológico, ok? Se você está com a carteira para vencer, ó, minha carteira vence esse ano, vamos colocar em 2021. Bom, se você fizer o toxicológico agora, mais para frente, quando você for fazer o exame médico para renovar a carteira, você vai ter que fazer outro, porque o exame toxicológico, ele tem um prazo de validade, né, a nível, carteira de habilitação, ele tem um prazo de validade de 90 dias. Então, provavelmente, você vai ter que fazer outro. Então, o que você já faz? Para não ter que fazer dois exames toxicológicos em período muito curto, você já pode estar fazendo a antecipação da renovação do seu CNH, onde você já vai fazer o toxicológico. Ah, mas como é que eu vou saber a próxima data? Sempre analisar as informações que estiverem lá na sua CNH digital, ok? Isso aí que vocês têm que lembrar sempre. Acompanhe a sua CNH digital pelo aplicativo celular, que aí você vai ter uma noção exata sobre a data de validade do seu exame toxicológico. Ok? Eu espero que tenha contribuído um pouco e aí, posteriormente, a gente vai estar lançando outros vídeos aí no canal do Romulo Cássio, tirando algumas dúvidas, as dúvidas que tiverem, pode contar conosco, nós estamos aí para ajudá-los. Beleza? Maravilha, maravilha. Nivon Dias, instrutor do CESCENAT, esclarecendo aí as dúvidas a respeito aí do exame toxicológico aos motoristas profissionais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça, novamente, do like, muito importante, não esqueça, deixe seu comentário logo abaixo. Em breve, vamos começar aí uma série de lives onde o Nivon vai participar, também outros colegas dele da área, de instrutores do CESCENAT, então o canal aqui vai ficar bem legal, bem recheado de informações que todos precisam. Tá certo? Grande abraço a todos, deixe aí um comentário, deixe perguntas aí para o futuro, pode fazer perguntas que o Nivon vai sempre estar respondendo aqui para a gente e vamos que vamos. Devagarinho a gente chega lá, um dia pode ser que as coisas passam a acontecer de forma mais justa, né? Que uma lei que é feita seja feita para todos. Eu sou a favor dessa lei do exame toxicológico? Tem que ser obrigado mesmo, mas que seja feita para todos, né? Não são somente os motoristas profissionais que causam acidentes graves nas estradas, a maioria é a galerinha aí, os playboys que vão para a estrada final de semana, né? Com o bico cheio da cachaça, então essa galerinha aí é meio barra pesada, o governo tinha que dar uma olhada nisso. Tá certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!